Salve, salve, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Meu game favorito, galerinha E trazendo mais um episódio com minha evolução no game Então, já chega junto no likezão, se inscreve, compartilha e ativa o sininho pra não perder nada, mano Tamo junto, é nóis Já vamos começar aqui logo, sem enrolação, galerinha Vamos ver onde vai cair aqui, hein Pente Splash Que mal, né? Começamos com um Ui Ai Oxe, eu caio ninguém Ai Oxe, o que tá acontecendo? Só se quase ninguém passou ainda Ah, vai passar agora, né? Ui Ih, por uma, hein, galerinha Bora esperar, bora esperar, bora esperar Ah, ninguém passa ali, mano Nossa, esse cara tá muito ruim, hein Conseguiu passar de primeira Bora ver que fase vai vir Robo Stubble Stubble Guys Aqui já tem que correr, né, galerinha Aqui já não pode dar mole não, né, galerinha Aqui já não pode dar mole não Ah, eu tô passando em terceiro mesmo Fum bem, fum bem Bora ver como é que tá os Malandros Malandros XD Ih, não deu, hein Malandros XD Pessoal, fosso Vamos lá Não, esse aqui eu acho que é a terceira vez que eu caio nele, hein Over, under Over e under Esse aqui eu não sei, mano Nossa, já comecei aqui Ah, dele não ganha não Caramba Já tem um vencedor lá, hein Não tem um vencedor ainda Olha lá, vai subir lá agora, o palhaço Dei mole demais, hein, galerinha Ah, ainda estão aí, seus bacas Nossa Vai, 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 vai Ah, conseguiu subir, mano Conseguiu, hein Não, mas cheguei perto ainda Se tivesse saído bem True Lens ganhou True Lens True Lens Passou um bem, né, galera Vamos bem, vamos bem Tá valendo, tá valendo Rombostubble Rombostubble Não, não, calma, 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 galera Eu vou tentar, vou tentar Brinca, haha, mano Quem já conseguiu ficar aqui, ó Acho que um bocado, né, todo mundo Para descer ali, para descer ali Haha, e agora para sair daqui Não tem como, né Não tem como, não tem como Vou pular aqui, vai Pô, de paraquedas E agora eu tenho que correr para não ser classificado, hein, galerinha Então, você Fui brincar ali Ah, era Perdi, meu irmão Então, esse é o que lá Esse foi Mais um episódio da minha evolução Se você curtiu, deixa o like Se inscreve, compartilha E ativa o sininho para não perder nada Tamo junto, valeu